Primeiramente, eu agradeço todo mundo que já se inscreveu aí no canal, antes mesmo de começar. Esse é o episódio piloto do Observatório Potter, que será um vlog realmente dedicado apenas à série Harry Potter. Alguma coisa que fale apenas sobre a série Harry Potter no YouTube, um vlog. Eu não sei se eu vou ter tempo hábil para falar sobre todos os capítulos, mas de alguma forma é dedicar alguns minutos do episódio para falar sobre o capítulo. E os outros a gente pega algum tema específico, mas sobre as séries, filmes, atores, essa releitura virtual que eu vou fazer com vocês, não vai ser assim. O senhor e a senhora do rei da Rua dos Avenidos número 4 se orgulhavam de dizer que eram perfeitamente normais. Muito bem, obrigado. Aliás, eu nunca entendi esse muito bem, obrigado. Se a J.K. Rowling quiser tomar uma xícara de chá na minha casa e explicar por que esse muito bem, obrigado, eu vou agradecer muito. Obrigado. Obrigado.